Mas, tipo, é o filme que você assiste? Você não assiste nenhum filme? Você gosta da Marvel? Gosto, gosto, pô. Assisto. Assisto vários filmes. Um monte de filme aí, porque eu tô vendo. Eu não vejo, mas você quer um filme que eu vi e gostei, por exemplo? É, um último filme que você viu e gostou. É... Eu vi aquele, cara, um filme, aquele Drive My Car. Você assistiu esse filme? É bom, é bom. Cara, ele é maravilhoso. É bom. Um puta filme. Maravilhoso? É, sério mesmo. Tá meio parado, não? Cara, só olha que bizarro. Eu comecei... Eu era quatro horas da manhã. Eu achei que era, obviamente. Pô, o filme... Dura três horas, né? Artista japonês, tipo, que dura três horas ainda. Eu pensei, pô, não vou ver nunca esse filme. Mas aí eu tenho aquela... Tem aquele serviço de streaming, né? Que eu sou viciado em colecionar serviços de streaming, né? Eu assino todos os possíveis. E aí... Mais um match. Não, não é todos que eu assino. Você assina o MUBI? Que é esse que eu... Não, esse é o único que não, né? É muito artístico pra mim, né? Cara, então... Eu concordo, mas sabe o que é legal, Guilherme? Não, é legal, é legal. É porque é muito bonita a qualidade da imagem do filme. Então, às vezes, eu, tipo, eu vou ver um... Abro um filme lá do Sean Warkai, né? Aquele diretor de Hong Kong. Eu vejo cinco minutos do filme, porque eu não tô sem saco de ver o filme. Mas eu olho assim, caraca, tá muito bonito isso, né? Eu, sei lá, vou jogar videogame, mas é legal. Mas, enfim, aí tem esse filme lá. E eu comecei a ver ele, tipo, quatro da manhã. E eu não consegui parar de ver até às sete da manhã, assim. Pra tu ver como que o filme te prende. Tu fica meio fascinado. Porque tu vê uma cena do filme, você fica meio... Caralho! Ele não é um filme... Ele é um filme, realmente... Nem não é parado. É porque chamar de parado... Dá a ideia de, tipo, pro filme não ser parado. Tem que estar sempre tendo uma perseguição de carro. E não é. Mas tem sempre alguma coisa acontecendo no filme que te prende pro... Que te leva a algum lugar, assim. Não é um filme parado, de verdade, assim, sabe? É bem legal. Entendi. Mas então tu é um cara mais... Não, eu não sou. É porque eu não sei porque eu dei esse exemplo muito artístico, né? Parece que eu tô querendo se sentir meio... Não, mas eu achei... O Bento achou que ia ter mais um match aí. Não, e você ainda... Você ainda falou do Mubi, né? Mas eu assino tudo, cara. Tem tudo lá. Mas deixa eu ver um negócio que eu tô... O que eu gosto de fazer é comprar os filmes na Apple digital. E ter uma biblioteca, às vezes, meio digital. Pra que ter as coisas, né? Você gosta de ter as coisas, assim? Não mais, porque eu perdi tudo. Como assim? Tirando a biblioteca de filme digital. Não, mas eu tive que vender toda a minha coleção de boneco. Tinha uma coleção gigante de boneco. Tinha uma também de quadrinho, de outras coisas. Eu não tenho mais essas coisas. Eu tô mais minimalista, assim. Você nunca gosta do Totoro, do filme? Claro, amo, porra. Acho muito foda. É demais, né, esse filme? É foda. É engraçado, porque eu nunca... Porque eu falei, porra, será que o Totoro gosta do filme? O Totoro é só um apelido que deram pra ele. Cara, foi um apelido que eu escolhi. Eu ia muito em eventos de anime, né? Tipo, metade das minhas relações que eu tenho hoje em dia são amigos que eu fiz em eventos de anime. É um bom lugar pra fazer amigos, assim. Pelo menos na minha época era, né? Tipo, há 20 anos atrás, sei lá. E aí, tipo, eu precisava ter um apelido de anime. Era isso, tipo. Porque eu sempre fui meio... E aí eu escolhi meu apelido. Olha que coisa triste um pouquinho, mas sei lá. Uma vez eu falei pro Canella, quando ele veio aqui, que eu tinha um boneco do Totoro. A galera falou, mas como assim o Totoro tem um boneco? Porque ele não entendeu. No Brasil você é o Totoro, cara. Pois é, meio louco. E tem gente que fica puta. Ah, eu digito Totoro e fica parecendo a porra de um boneco escroto lá. O boneco japonês lá, quando ele ia aparecer. Ele é tipo um urso, né? É um urso. É um gato gigante, esquisito, né? Ah, eu não vi esse do Totoro. E todos os filmes do Miyazaki no Netflix, eu acho muito bom. Esse do Ghibli, né? Do Estúdio Ghibli. Todos são bons. Eu acho que Princess Mononoke é o meu favorito. Eu também, cara. É, foda demais. Foi um dos filmes favoritos da vida mesmo, em geral. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu?